A convite da Polícia Civil, representantes da Câmara Municipal e da Prefeitura de Governador Valadares estiveram hoje no bairro Nova Floresta para acompanhar o andamento das obras do complexo que vai abrigar a Delegacia de Plantão, a Unidade Regional de Custódia, o Instituto Médico Legal e os trabalhos da perícia. Um desafio é a captação de recursos para a construção que tem valor estimado de 5 milhões de reais. A placa na entrada da obra anuncia futuras instalações da Delegacia de Plantão de Polícia Civil, reforma do Instituto Médico Legal, que já está concluída, Unidade Regional de Custódia e Perícia Criminal. Segundo o planejamento, no fim da construção, o complexo com todos esses órgãos estará sediado no bairro Nova Floresta, em Governador Valadares. Representantes da Prefeitura e da Câmara Municipal visitaram a estrutura acompanhados de membros da Polícia Civil. As visitas estão acontecendo frequentemente de forma mensal para também repassar para os juízes, os promotores, como a obra está desenvolvendo, porque é uma obra que vai atender todas as comarcas da Regional de Governador Valadares, as oito comarcas e os 33 municípios. Então, mensalmente, a gente faz esse acompanhamento e hoje foi um dia que a gente optou por chamar a imprensa também para poder vistoriar, saber como é que está o andamento da nossa obra. Os recursos para a construção do conjunto que fará a integração dos serviços de polícia na cidade estão sendo geridos pelo CONCEP, o Conselho Comunitário de Segurança Pública. Em seguida, o órgão presta contas do que foi possível fazer com o dinheiro. Cerca de 500 mil reais já foram arrecadados. Pouco mais de 700 mil de emendas indicadas por deputados e senadores estão empenhados e devem ser pagos em breve. O delegado de Polícia Regional, Angel Rebouças, explica ainda quais são os parceiros e a origem das verbas. O primeiro parceiro nosso é o município de Governador Valadares, que nos ajudou com a sessão dos funcionários para fazer o projeto, engenheiros e arquitetos. E, posteriormente, o Judiciário e o Ministério Público, através das reversões dos recursos provenientes de multas e acordos de não perseguição penal. Esses recursos são captados pelo CONCEP e o CONCEP faz a prestação de conta desses recursos que estão sendo empregados. E também um parceiro muito importante nosso aqui é a Polícia Penal, que está disponibilizando mão de obras. O custo estimado da obra é de 5 milhões de reais. Porém, não haverá gasto com contratação de pessoal. Isso acontece porque no projeto existe um programa de ressocialização de presos, que ficarão responsáveis pela mão de obra. A cada três dias trabalhados, o Poder Judiciário diminui um na sentença. O preso em que se dedica a essa atividade, a essa obra, ele consegue bastante tempo para remissão da sua pena. Normalmente, o preso que está no regime semiaberto é deferido a ele, a esse benefício do trabalho externo. E aí, é onde ele vem, ele trabalha, né? E é feito o recolhimento à noite na unidade prisional, né? Com os serviços no mesmo lugar, a expectativa da Polícia Civil é agilidade. Todos os serviços de polícia para o mesmo lugar. A gente tem hoje a perícia que funciona em um imóvel, tem o plantão que funciona em outro imóvel, o IML que funciona em outro imóvel, a gente está fazendo essa construção toda no mesmo lugar para centralizar todos os trabalhos da Polícia Judiciária nos casos de atuação em flagrante delito no mesmo lugar. Então, aqui vai ser feita a apresentação pela Polícia Militar de um preso conduzido, esse preso vai ser autuado, o eventual material apreendido vai ser periciado e depois ele vai ser custodiado. As vítimas, os conduzidos que precisarem de passar por atendimento médico do legista também vão fazer todos no mesmo lugar. Então, a ideia foi concentrar tudo no mesmo espaço.